A gente tem Sonic 3, explica por que a próxima sequência será um evento nível Vingadores. Olha só que doideira, né? Se é o Vingadores, ele deve estar falando do Ultimato, né? O produtor executivo de Sonic, Toby Asher, compartilhou recentemente que as estreias da franquia Nas Telonas começariam a emular o universo cinematográfico da Marvel. Todo mundo quer um MCU, muito embora, tá em baixa, né? Agora que a Marvel tá tentando ali, vai ter o Deadpool em Wolverine, né? Então, vamos ver se dá uma subida, né? E teve o X-Men 97, que não é do MCU, mas tá perfeito, né? Cada filme está sendo produzido para parecer um evento do Nível Vingador. Lembrando que na épocas boas do MCU, que é fase 1, fase 2, fase 3, sempre tinha o quê? O filme separado do herói. Então, tinha o filme do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor e tudo mais. Só que no final tinha aquele pós-crédito que lincava com o próximo filme, né? Sempre lincava. E não era o próximo filme do, tipo, ah, o Thor 1 linca com o Thor 2. Não, era o... Lincava já com o próximo filme do MCU. Então, sei lá. Ah, tem o filme do Capitão América, aí o próximo é do Thor. Então, no pós-crédito tem que ter alguma coisa referenciando o Thor. Basicamente era assim, né? E aí é o que, basicamente, eles estão querendo fazer aqui, começando com o próximo Sonic 3. Lembrando que o Sonic 3, né? Ele vai estrear aqui, dezembro de 2024. Falando com o Peixe sobre a série spin-off Knuckles, lembrando que a série do Knuckles estreia em 26 de abril de 2024. Antes. Então, quando tiver Sonic 3, já vai ter rolado ali a série do Knuckles, né? Provavelmente, eu não sei se vai ter que assistir para entender o filme. Acho que se eles forem inteligentes, não, né? Você não precisa ver a série, mas quem vê a série vai ter ali uns easter eggs. Vai aproveitar melhor o filme, né? Então, falando com o Peixe sobre a série do spin-off do Knuckles, Escher explicou como o original de seis episódios da Paramount Plus será o primeiro passo na evolução da franquia para algo que lembra o MCU, abre aspas nas palavras dele. Ficamos muito entusiasmados com a ideia de expandir nossos personagens e nosso mundo para a televisão, especialmente porque isso nos dá uma plataforma para realmente fazer estudos de personagem. Sabíamos que Shadow, né? Final do Sonic 2, né? Que vai agora para o Sonic 3, ele apareceu no pós-crédito, né? Sabíamos que com o Shadow chegando ao Sonic 3 e alguma das coisas maiores que queremos fazer, a franquia Sonic, no lado do filme, serão esses eventos no nível dos Vingadores. Então, que porra, vai juntar o quem? Vai juntar o Knuckles com o Sonic, com o Tails, com o Robotnik e com o Shadow, e aí vai juntar e vai ter o crossover, né? Vários vilões com vários heróis, né? Deve ser isso muito provavelmente, né? Os, né? Aqui, ó. Após os enormes sucessos comerciais, né? Sonic 1 e Sonic 2, a Paramount anunciou oficialmente Sonic 3, os roteiristas Pat Cash e o John Miller revelaram que o filme irá incorporar elementos dos videogames do Sonic 2 e Shadow and Drop. O, o, a, vamos falar sinopse? Acho que ainda não tem, né? Vamos botar aqui Sonic 3, sinopse. Vamos ver se tem, ó. O filme é, o filme é um próximo filme, legal, né? É um próximo filme de comédia, de ação e aventura, baseado na série de videogame publicada pela SEGA. Não, mas não parece que é sinopse, né? Vamos ver que no Adoro Cinema se tem a sinopse. Sonic 3, o filme, é um próximo filme de comédia, de ação e aventura, baseado na série de videogame publicada pela SEGA. É a sequência de Sonic 2, até agora, né? Na terceiro filme da franquia, o Ouriço, o guerreiro Echidina, né? Que é o Knuckles, e a raposa voadora, o Tails, constrói uma aliança voltada à proteção da magia Esmeralda Mestra. No entanto, uma nova ameaça surge quando os militares da Gigan, uma força especial, não conseguem encontrar o corpo do Dr. Eggman, o Jim Carrey, no local onde ocorreu a batalha final. Lembrando que no pós-créditos, né? Se você pegar aqui, vamos ver se a gente tem aqui, pós-créditos de Sonic 2. Vamos ver se tem aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o pós-crédito. Vamos pegar aqui rapidamente, vamos pular o anúncio. Vamos dar uma olhada bem de leve aqui, para não dar direitos autorais. A gente está aqui no final do filme, né? Do Sonic 2. E aí, vamos rodar aqui. Olha lá. Aí, beleza. Eles estão procurando o quê? O corpo do Robotnik, né? Que foi transferido lá, né? Foi teletransferido lá para o Reino dos Cogumelos, né? E aí, a gente tem aqui os laboratórios, né? Olha lá. E aí, quem que sobe? Quem que sobe? Olha lá, olha lá. Vamos dar o playzinho aqui. Olha só. O Shadow. Aí ele vai abrir o olhinho, não vai? Que eu lembro. Vai. Abre o olhinho. Nossa. Bem, bem, bem. Comenta aí abaixo se você está empolgado com o Sonic 3. Se você gostou do Sonic 1, gostou do Sonic 2. Lembrando, se inscreve no canal, bate no like. Eu estou aqui todos os dias, às vezes uma, às vezes duas, às vezes três vezes por dia. Te animando, te esclarecendo, te atualizando, tá bom? Está aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo. Faz todo sentido vocês assistirem. Te vejo no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo.